Estamos trazendo esse reforço aqui para a Polícia Judiciária Civil de Altaquari, mais três investigadores, um número que eu gostaria que fosse maior, mas em vista do nosso efetivo, é um bom número, vai ser possível realizar novos trabalhos investigativos na cidade com esse reforço da equipe. Viemos também para conversar com o prefeito, Marco Aurélio, para firmar uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Judiciária Civil e recebemos todo o apoio da Prefeitura. Então, em breve, nós estaremos realizando diversas operações na cidade no intuito de diminuir a criminalidade, principalmente com relação ao crime organizado, a tráfico de drogas, e para isso a gente vai trazer o apoio de policiais de fora. Nós vamos vir com equipes de Rondonópolis para efetuar esses novos trabalhos aqui na cidade de Altaquari. Doutor, você acredita que com esse contingente, com a chegada de mais três policiais civis aqui para Altaquari, vai atender a toda a demanda do município? Infelizmente, não. A gente precisa de mais ainda, mas para isso eu preciso de um novo concurso público. E com essa pandemia, tudo no Estado, infelizmente, está paralisado, né? Mas o que a gente precisa mesmo é de um novo concurso público, mas pelo menos vai minimizar os problemas da Polícia Judiciária Civil. Eu vou ter policiais agora, de fato, que possam realizar investigações. Atualmente, os policiais só estão cumprindo o plantão, recebendo boletins de ocorrência que vêm da Polícia Militar, e sem fazer grandes investigações. Agora, com esse reforço, pelo menos mais três policiais que vão poder ficar no expediente e para realizar investigações. E ainda esse acordo que eu fiz com o prefeito Marco Aurélio, da gente estar fazendo operações rotineiras com a vinda de policiais de Rondonópolis. Rotineiramente, a gente vai estar fazendo essas operações. Óbvio que muitas pessoas não vão sentir a presença da Polícia Judiciária Civil, porque ela não é uma polícia ostensiva, né? Mas nós estaremos aqui presentes e investigando os crimes. Assumir a Delegacia Regional de Rondonópolis, né? Responsável pela Delegacia de Altaquaria, há apenas três meses. E nesses três meses é a segunda vez que eu visito a cidade, estou tomando o pé dessas situações, das carências da Polícia Judiciária Civil, buscando parcerias, né? O que eu vim fazer hoje, buscar parceria, para que a gente dê andamento, de fato, a essas investigações. A vinda desses novos policiais, com certeza, nós vamos criar aí uma possibilidade de dar andamento a investigações paradas. Estou aqui, além de buscar parceria, para ouvir a população, saber o que de fato eles pensam da Polícia Judiciária Civil, como está sendo o trabalho da Polícia Judiciária Civil, e também para fiscalizar e cobrar que os policiais, de fato, realizem o seu trabalho. O doutor, hoje, Altaquari não conta com um delegado que fique aqui no município. O senhor acredita que, dentro de breve, aí, possa haver uma possibilidade de um delegado voltar a estar morando aqui em Altaquari? É, atualmente, inclusive, o doutor José Mauro, ele é lotado em Altaquari. Só que, como ele, além de Altaquari, ele responde por Alto Garças e Alto Araguaia, ele não fica presente todos os dias em Altaquari. Está, neste momento, sendo realizada uma academia na formação de novos delegados. E eu também tenho esse compromisso de trazer para a região de Altaquari, Altaquari e Alto Garças, mais um novo delegado. Trazendo um novo delegado para a cidade de Alto Araguaia, o doutor José Mauro vai ficar presente agora apenas em Altaquari. Então, vocês vão sentir a participação do delegado aqui em Altaquari, daqui cerca de dois, três meses, com a formação desses novos delegados. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Altaquari. É de suma importância. Não tem como as demais atividades dentro do município funcionar 100% se a segurança não estiver respaldada e com o apoio do município em todos esses casos. Nós, assim que assumimos, uma das prioridades nossas foi entrar em contato com o doutor Tiago, que é o delegado regional, onde nós passamos para o doutor Tiago a nossa preocupação de Alto Taquari quanto a aumentar o número de policiais civis no município. E hoje, a segunda vez em que ele está retornando a Altaquari, e pelo que eu vi hoje no cronograma da Polícia Civil, liderada aí pelo doutor Tiago como delegado regional, a frequência da Polícia Civil, do doutor Tiago, Rogério, a sua equipe dentro de Altaquari vai aumentar e a população só tem a ganhar com isso. Por que, Júlio? Quanto mais policiais nós tivermos no município, o cidadão de bem vai se sentir bem. A gente quer trazer tudo que for de bom no âmbito da segurança pública para o município de Altaquari. E é aí que a gente intitula a parceria. A parceria nossa que consegue, consegue reativar do projeto de hora trabalhada, já mil por hora para funcionar. E isso o doutor Tiago respondeu ao anseio da população muito bem. Nós só temos a agradecer. Agradecer ao doutor Tiago, ao diretor do interior, ao diretor-geral da Polícia Civil, por atender a demanda que nós levamos para o doutor Tiago. Então, assim, nos próximos dias nós teremos aqui, não só três ou quatro policiais civis que, juntos com a Polícia Militar, comporão todo o quadro que nós temos aqui hoje. Para você ter uma ideia, nós temos uma tenente que acabou de chegar no município de Altaquari. A tenente Bruna. Doutor Tiago, delegado regional, está aqui hoje no Altaquari, trazendo esse respaldo para o município. A gente só tem que comemorar. Comemorar, agradecer muito, primeiramente, a Deus e ao doutor Tiago, de nos atender imensamente a esse pedido de aumentar o efetivo e continuar as operações, as blitzes, o trabalho da Polícia Civil. E dizer, Júlio, estamos felizes de hoje nós termos em Altaquari a Polícia Civil trazendo mais efetivo para cá e com o respaldo que o município vai dar através do Consegue, a população ganha no geral, ganha no todo. E é isso que o povo precisa. Segurança, segurança já está tendo. Polícia Civil, Polícia Militar e o amparo, o suporte do município de Altaquari. Marco, Polícia Militar, como você bem disse, já conta com a tenente Bruna que está aqui em Altaquari. Talvez o próximo pedido aí, doutor Tiago, seja um delegado presente 24 horas aqui no município? Já nos garantiu que está sendo estudado aí, está esperando ver como que vai acontecer. O doutor Zé Mauro já está lotado aqui no município, já falamos sobre isso. O doutor Zé Mauro virá com mais frequência para cá. Até porque o delegado regional de Rondonópolis vai vir com mais frequência. Diz que estará mais presente na região. Alto Gás, Saraguainha, Altaquari, Altaquari. E isso é muito importante para nós. Não só ter o Zé Mauro, mas também ter a presença do delegado regional aqui.